E aí galera, beleza? Naruto na área. E hoje galera, sejam bem-vindos a mais um episódio de metrô Last Light. A gente tá aqui com o Khan. O que não é o Shao Khan? Nem olha o Khan galera, é só Khan mesmo. Vamos lá Khan. Opa. Rato maldito. Quer ver chover o bicho dele agora? Ah, essa pia galera. Vou ficar até aqui já meio aqui nessa régua aqui pra não ser pego por trás. Essa 12 tá muito overpower galera. Não vai dar nem gasto pros bichos. Vai vir mais, deixa eu voltar. Mata Khan! Ainda bem que não vem ninguém na minha esquerda. Beleza. Ah, mas eu preciso de munição galera. Tô meio pobre de munição aqui. Deixa eu dar uma vasculhadinha aqui. Olha, tem um carinha morto. Uhum, beleza. Opa. O que foi isso? Caramba, não para mais. Caramba, se eu soubesse que vinha acompanhado do Khan ia ter tanto bicho assim, galera, eu vinha sozinho. Deixa eu ligar minha lanterna. Beleza. Eu vou guardar essa 12 pra monstro mais forte, galera. Vou só com a minha... Light Machine Gun aqui. Deixa eu dar uma queima... Deixa eu ligar meu isqueiro. Isso. Você vai abrir ou eu que abro? Deixa que eu abro então. Galera, tô com pressentimento que aquelas aranhas chatas vai vir de novo atrás da gente. Essas aqui não. Essas aranhas aqui são boazinhas até. Tá cansado, né cara? É, tá cansado. Eu sei. Tá difícil a vida. Não tá fácil nem pra você. Não é aqui? Não é aqui? Tá, se não é aqui é pra... É pra aqui, ó. A caveira é prerigo, galera. Peraí, deixa eu bombar aqui. Beleza, Khan? Deixa eu vou na frente. Até porque eu tenho que ir queimando, né? Só eu que tenho o cigarrinho, galera. Ele não tem. Então eu tenho o isqueiro, ele não. Não é muito bom ficar na água desse jogo, né? Se bem que eu acho que aqui dentro do metrô não vai ter aqueles bichos cabulosos lá. Opa. Ah, tá. E a luz da cabeça dele. Aí, galera. Ele tem um isqueirinho também. Não vou apagar o meu. Eu vou com a minha arma. Pra garantir. A segurança da nossa dupla aqui. Opa, telefone. É pra mim, é pra mim. Tranquilo que é pra mim. Alá! Artyom, não quis atender, não, galera. Olha, tem uma viradinha pra esquerda aqui. Eita! Nossa, eu tava achando que a caveira tava olhando pra mim, cara. Ah, tem uma viradinha aqui. Ah, tem uma viradinha aqui. Vamos ter que entrar, galera. Vamos entrar na aguinha aqui. Aqui tá mais baixo já. Aqui é as cataratas do Iguaçu do metrô, galera. Não se preocupe. Aqui é as cataratas do Iguaçu do metrô, galera. Ah, mas aqui não tem mais caminho pra ir. Ah, não é pra cá. Sabia. Ah, não é pra cá. Mais um daqueles pressentimentos muito loucos do Artyom. Ah, deve ser um daquelas visões dele, cara. Nossa, galera. Isso aqui é no metrô 1, quando a gente... Dos mísseis, né? Eu não sei o que a gente tem que fazer aqui agora. Será que eu tenho que me jogar aqui onde ele jogou? Vamos seguir ele aqui. Aqui deve ser a casa das aranhas, né? Porque olha só isso aqui. Ah, o Dark Yone, galera. Cadê? Aqui. Peraí, tio. Para de correr. Amigo. Ei, Dark Yone, tenho uma balinha pra você. Vem pegar. Tá, beleza. Só que eu acabei de perder ele agora. Aqui. Agora eu pego, galera. Agora eu pego. Vamos lá. No trem é fácil. É só correr pra frente. E acertar as portinhas. Não, pulo, 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 pulo. Tá, tamo caindo? Tamo caindo, beleza. Dark Yone. Ah, não vou te salvar, amigo. Caramba, demorada essa queda, hein? Agora voltamos ao normal, eu acho. Voltamos, galera. Saímos do River of the Fate. Agora tamo no real. Agora é vida real. Olha aquela arma ali. Eu quero pegá-la, galera, mas... Eu não quero cair nessa armadilha aqui, não. Será que se o cão... Se ele for na frente, ele desarma? Ah, se bem que não tem inimigo nenhum aqui, né? Adeus, rifle. Foi bom te conhecer. Beleza, galera. Tipo, vamos pegar esse carro? Eu dirijo? Você atira. Não, você dirige, eu atiro, né? Beleza. Ele, 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 nos salvar. Let's go, man. Train to the future, galera. Né, que... Eu acho que não fica com essa... Eita. Aqui, galera. Ahá, derrubei seu piloto. Nossa. Cena de duro de matar aqui agora. Galera, será que eu fiz uma boa ideia vir com essa arma aqui? Cara, tá... Tá tão vermelho o negócio que eu não consigo nem... Nem ver onde tá a nossa mira. Vai. Vai. Manda, Khan. E aí, galera. Os caras não tão morrendo? Aí. O bichinho não morre? Eu vou morrer aqui daqui a pouco. Deixa eu dar uma bombadinha aqui, vamos então. Eu devia ter deixado essa arma lá, cara. Não dá pra ficar bombando no meio do combate. Ah, beleza. Ela é boa por causa disso, galera. Pouco estilo, ela já mata o inimigo pesado. Aguinho! Na verdade, quase um ou dois só já mata, ó. Aí, galera. Tem que bombar ela. Tem que bombar. Tem que bombar. Tem que bombar. Tem que dar uma bombadinha. Sobe. Ah, Khan. Agora, beleza. O cara vai embora e deixa eu aqui. Não dá nada, galera. Vamos conquistar o trem. Esse trem é nosso. Esse trem é meu, meu irmão. É meu. Meu. Vai entrar na frente? Você vai entrar na frente? Você quer morrer? You crazy, man. Peraí, galera. Deixa eu voltar aqui atrás e pegar outra arma. Aproveitar que eu já tô aqui, ó. Isso. Beleza. Pode vir. Ih, tem um tiozinho ali atrás. Aparece, maldito. Nossa, essa arma é uma sniper mesmo, cara. Deixa eu trocar, galera. Deixa eu deixar essa arma aqui. Foi bom enquanto ela durou, mas aqui... Eu preciso de arma automática. Sem que precisa ficar bombando. Ah, tá aqui, ó. Essa mirinha é meio estranha pra vir aqui, né? É minha visão noturna, mas aqui tá claro. Morre. Morre. Aqui, galera. Vou pegar essa arma aqui, ó. Beleza. Isso, isso, isso. Essa vai ajudar... Essa vai ser mais útil. Ótimo. Ah, tá fácil esse trem, galera. Tá mais fácil do que no Call of Juarez. Não, 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 não. Sai. Não vai estragar, só porque eu falei que tá fácil, não. Será que você tem munição pra mim? Tem, valeu. Ah, o nosso amiguinho aí. E aí, amigo? Você é feio. Mas você é importante. Muito importante. Na época com o Artyon, era só um pequeno Artyonzinho, galera. Daqui a pouco começa a tocar de fundo, galera. Novo, 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 gooooot. Vícil. Vícil. Eu sou um. Você não é um. Você é um. Você é um. Nós lembramos você e esperamos. Nós podemos lembrar todos os nossos pensamentos. E você todos matou. Agora eu sou um. Não, ele morreu também. Esse não pode morrer, galera. Esse é o último. Não, ele morreu. Ele é a chave pra acabar com essa guerra, galera. Beleza, pessoal. O vídeo de hoje vai ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por ter assistido. Deixe a sua avaliação no vídeo se você gostou. Falou. Até mais. Deixe a sua avaliação no vídeo. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri